E assim começa o meu dia, levanto cedo e vou trabalhar E todo final de tarde eu sempre paro no mesmo bar Essa é a minha rotina, depois que ela me deixou Dizem que a cachaça cura, mas ainda não sarou a minha dor E assim eu vou vivendo, te amando e te querendo Garçom, desce mais uma na mesa, que hoje eu comemoro um ano de tristeza Aumenta o som aí, coloca uns modão e põe pra repetir Se por acaso eu beber demais e ficar enjoado É que meu amor me deixou entender, eu tô apaixonado Aumenta o som aí, coloca uns modão e põe pra repetir A saudade tá machucando e o coração reclamando Se ela não voltar eu vou continuar bebendo e chorando Olha quem tá aqui, que prazer! Foi três anos atrás que você veio aqui, né, Ítalo? Faz uns três anos, né? Faz um tempão, hein? Faz um tempão! E a gente tentando trazer você, tentando, aí precisou Todo esse povo lindo tá aqui, ficava assim Leva aí, Ítalo Fernandes! Ó, tão tudo quieto, seu fã-clube aqui Vieram representando, né? Mas se você ver, essas mulheres tudo atiçadas, moça Tão quietinhas, porque tão com vergonha, tá todo mundo vendo Mas essas mulheres, terríveis! Menino, e chegou um dia, que acho que era um sábado, um domingo Começou a chegar a mensagem no meu Facebook E nós queremos, Ítalo Fernandes, nós queremos Aí eu entrei em contato com a sua mãe, que tá ali, né? Toda bonitona, que parece irmã, né? Ela parece E falei, vamos levar o Ítalo no programa Ítalo, muito sucesso, né? Você tá indo pra final de semana pra onde? Final de semana agora eu tô indo pra Naviraí Itaquiraí Mato Grosso do Sul Que gostoso, né? Desses três anos pra lá, o que você pode contar pra gente Desses três anos pra cá aí de sucesso? Rapaz, posso dizer pra você que eu amadureci bastante Ah, a gente tá com... A gente lançou bastante música nova, né? E agora, assim, de novidades Agora a gente lançou essa música que eu lancei Que eu cantei pra vocês aqui agora Que ela se chama Aumenta o Som aí Tá lá no YouTube pra galera que não... O YouTube é só procurar Ítalo Fernandes Só procurar lá, Ítalo Fernandes Aumenta o Som aí pra galera que não conferiu Vai lá, entra lá, confere Ó, tá tudo aí, ó Bem legal E a gente lançou agora há pouco, faz duas semanas A gente lançou uma música com dois parceiros nossos Que é o Antônio e o Gabriel Que chama a música Cola Etiqueta Nelas E é uma música que ficou uma paulada Boa demais da conta A gente tá muito feliz É? Você vai cantar pra nós? Essa aí é a música chefe agora Eu canto pra vocês também, ué O que você tinha... Não, você tinha pensado em cantar qual? Pra eu me despedindo das pessoas Deixarem você cantando aí Pô, vamos fazer a Cola Etiqueta Nelas então Pode ser Ítalo, na frente do seu fã-clube, da sua mãe Quando voltar a Maringá, de novo no Ver Mais Sim, com certeza A gente já marcou já de voltar aqui já Já acertamos com a produção Vamos voltar Vamos fazer um programa inteiro de música pra vocês Combinado então Um beijo pra galera lá que tá assistindo do Facebook Ó, nós tamo ao vivo Ó, no Facebook Então, eu vou me despedindo de vocês, tá? Um beijo Olha que nós começamos a semana bem Amanhã eu tô de volta logo após o Balão Geral E até o Lu Fernandes Simbora Simbora Cola Etiqueta Nelas, vamos lá A mata difícil e mulher é a minha fraqueza Já tomei mais de um caminhão de cerveja Nos bar e nas vendas Eu já tô devendo Inocente eu, pinhão indomável Inocente eu, tô desapegado Pelos olhos claros, cabelos dourados Fui enganado Por fora ela é santinha Paga de quietinha Tem a lata ajeitadinha Mas não vale meio quilo de farinha E cola etiqueta nela Separa, 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 selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Mulher tinha que vir etiquetada Com selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar nessa latada Pra nós parar de entrar nessa latada Cola etiqueta nela Separa, separa, selecionada Essa é pra casar Essa aqui não vale nada Mulher tinha que vir etiquetada Com selo de aprovada e reprovada Com a marca do Imetra inspecionada Pra nós parar de entrar nessa latada Com selo de aprovada e reprovada Com selo de aprovada e reprovada Com selo de aprovada Com mais